Soidão, soidão, chave chuva choverando que a cidade de meu bem está se toda se lavando. Senhor, que eu não fique nunca como esse velho inglês aí do lado que dorme numa cadeira à espera de visitas que não vêm. Chove chuva choverando que o jardim de meu bem está se todo se enfeitando. A chuva cai, cai de bruços. A magnória abre o para-chuva, para-sol da cidade de Mário de Andrade. A chuva cai, escorre das goteiras do domingo. Chove chuva choverando que a casa de meu bem está se todas se molhando. Anoitece sobre os jardins. Jardim da luz, jardim da praça da república, jardim das platibandas. Noite, noite de hotel. Chove chuva choverando. Crânica Era uma vez Humano Imeneu Para teu corpo, construirei o docel. Abrirei a porta submissa. Ligarei o rádio. Amassarei o pão. Blackout Girafas tripulantes em paraquedas. A mão do jaburu roda a mulher que chora. O leão da trezentos mil rugidos por minuto. O tigre não é mais fera. Nem borboletas, nem azucenas. A carne apenas das anêmonas. Promontório Promontório Que há por aí Amor Chuvas ao longe Jogo Mormaço Mentira Radar Epitáfrio número 2 Não terás o carro dos triunfadores, nem choros de escravos, porque quiseste libertar os homens. Estacará diante de ti a máscara da negação. Lutarás com a vida face a face, sem subterfúgios nem dobro. E ficará o eco da tua queda. Prebiscito Prebiscito Venceu o sistema da Babilônia e o gação de costeleta Sol Sol A sol abessa Sol aqui E se você andar Numa hora de sol dessas Por todo o Brasil Só encontra sol A sol em Porto Calvo A sol em Ponta Borã No mar A sol Se você atravessar o mar E for naquelas cidades da Espanha Está assim de sol E por todo o Mediterrâneo A sol E no Egito E no deserto daquelas terras Está cheio de sol Só De noite É Que não Há sol Obrigada 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 Obrigado.